E aí nerds, nerds e tatuados, estamos de volta para mais um Unboxed Review e Regras de um Board Game que recebemos aqui da Borô. Vamos conferir esse Board Game bem divertido, bem estratégico e bem complicado das profundezas do oceano. Vamos conhecer com os pinas o Board Game que nós recebemos aqui da Borô. Olha que belezura. Esse Board Game aqui, velho. Lata, ele é de, para maiores de 14 anos, de 2 a 4 jogadores e leva a 30 minutos. Ele é criado pelo Bruno Catala, que a gente já falou aqui, e Charles Chevle e Pascal Cunditon. O jogo, olha, ele tem várias caixas do reino do oceano. Nas profundezes do oceano, do reino do abismo, intrigas e corrupções são o ritmo da vida. As Assembleias do Senado Oceânico estão no coração de uma constante disputa de poder, onde os oponentes armam esquemas uns contra os outros. Então, vamos ser senadores do oceano. Vem com a gente e vem conhecer o que vem dentro dessa caixa de alumínio aqui. Vamos dar uma conferida. Vem comigo. Agora, vamos para o unboxing dessa linda caixa aqui. Vamos abrir, vamos dar uma conferida. Para o unboxing dessa linda caixa aqui, vamos abrir. Dar uma conferida no detalhe dessa caixa. Ela é alto relevo. Não sei se dá para vocês verem aqui. E olha que belezura. Ela é alto relevo. Detalhada. Aqui tem dezeno. A idade. A quantidade de jogadores e o tempo. Pode levar. Uma auto explicação do game e imagens dela aqui. Velho. É muito fora. Conspiracy é do universo ABS. Vamos lá. Abre. Caramba. O manual vem um lado espanhol. Um lado espanhol, o argentino e o outro lado o meio português. Ele vem os políticos, mercadores, agricultores, militares e os magos. Ele vem aqui mostrando 60 cartas, 12 cartas para cada um das cinco cores. Ele tem a cor do Lorde indicado à sua associação. B. Ele os pontos de influência do Lorde. E o C é onde eu vejo o poder do Lorde. Existem seis tipos. Aqui vem como eu posso colocar meu exemplo de pilha. Eu posso colocar as cartas. Os territórios. O território aberto e os meus jogadores que eu posso usar. E aqui onde eu vou contabilizar as minhas pérolas alcançadas. Aí vem todas as regrinhas. Como eu vou colocar a minha... Ampliar a minha Câmara do Senado. Como eu vou colocar até 15 cartas. Vence quem tiver mais coligações de Senado. E te alcançar maior número de pontuações. Como eu vou jogar o território. Como é o uso da minha pérola. Como eu vou pegar a carta de território e colocar nela. Se eu conseguir. E a forma de eu contar. Vamos lá. Eu vou mostrar logo aqui. O que vem aqui também. A cara é muito bonita. Muito bonita a carta. Muito bem feita. Caramba. Olha a qualidade dele, gente. Olha essa qualidade. Estou vendo aqui. Qualidade. Ele é duro. Não é uma carta mole. Aqui vem o número dele. E o meu poder. São várias cartas dele. O bom que você já com essa embalagem aqui. Com esse kit aqui. Você já pode jogar. Ou você pode comprar de todos. E fazer uma jogatina. Cada um com o seu Lorde que escolher. Cada militar que você escolher. Ele vem esse aqui. Vem os azuis também. Vem os militares. Vem os magos. E vem aqui. Onde eu vou contar as minhas pérolas. Ele vem até o número 19. Vou botar ela aqui. Aí vem minhas cartas de território. Minhas cartas de território. Ele vem aqui. São os territórios. E vem. No território vem. A numeração de pérolas que eu posso ter. Duas pérolas. Três pérolas. E eu vou mudando uma chave. Então ele tem toda. Toda. Toda explicação aqui. Vamos posicionar ele aqui. Que eu posso deixar assim. E vem esse. Kitzinho aqui. Pra você destacar. Que é. A quantidade de cinco. Que vocês vão ver aqui. Cinco bem pequenininha. Qualidade muito. Muito incrível. Essas duas que eu vou utilizar minhas pérolas aqui. E aqui de cada líder que eu quiser. Eu vou pegar um deles. Destacar aqui um. É bom você guardar esses aqui. Só usar quando for jogar com seus amigos. Olha aqui a qualidade. Lorde político. Mago. Militar. Agricultor. E mercado. Mercadores. São esses aqui. Eu vou achar aqui pra vocês a qualidade. De cada um aqui. Vocês estão vendo? Beleza. Eu posso colocar ele assim na posição. Agora vamos à jogada. Eu vou embaralhar. Essa carta aqui é da minhas pérolas. Eu vou deixar aqui. E a carta do território. Aqui do lado. Ou aqui em cima. Eu vou embaralhar. Ela. Eles. Tá. Embaralhei. Vou embaralhar também a minha do território. Pequena. Mas parece ser pequena. Mas ela é uma qualidade muito boa do território. Vou embaralhar. Cada jogador vai receber. Esses cinco marcadores aqui. Tá. Recebi esses cinco marcadores. Depois é escolhido um jogador pra começar o turno nessa partida. Como tô eu aqui. Você pode jogar de dois a quatro jogadores. Eu vou jogar aqui. Eu vou escolher. Eu vou começar. Então. O meu monte tá aqui separado. Eu vou virar a primeira carta de território. Virei a minha primeira carta de território. Essa carta pode ser escolhida a qualquer momento pelo jogador. Ou ele pode pegar no monte. Vou colocar a pérola marcando aqui o zero. Que é o inicial. O objetivo do game é você ser o Lorde mais influente nesse campo político. Ter muita quantidade de pérolas na sua conspiração. Ter uma maior colisão de cores de Lordes em sua montagem. Que a montagem vai ser a seguinte. Eu vou mostrar a primeira montagem antes de dar certo. Você vai colocar uma carta. Duas. Uma pirâmide invertida. Três. Quatro. Cinco cartas na primeira fila. Mais uma. Duas. Três. Quatro. Como fosse um jogo de sinuca. Mais duas. Três. Quatro. Mais duas. Embaixo. Totalizando quinze cartas. Na sua mesa. Vamos tirar aqui. Vamos mostrar uma jogada. Como é os turnos. Agora vamos conhecer um pouco das regras do game. Eu já mostrei como você monta. Primeira jogada. O primeiro jogador vai escolher três cartas de um monte. Escolhi três cartas de um monte. Aqui como eu embaralei rápido. Eu peguei três cartas. Eu vou escolher um desses aqui. E vou jogar um deles aqui no meu. Na minha vez. Joguei esse aqui. Ele me dá. Ele é um mago. Ele tem uma chave. E eu vou descartar essas duas que eu não utilizei aqui no monte. O próximo jogador. Ele pode pegar uma carta aqui. Ou pegar do monte. Vamos lá galera. Eu acabei de pegar essas duas cartas aqui. Como eu falei anteriormente. Eu vou posicionar. Escolher uma delas. Eu escolhi essa daqui. Vou posicionar essa daqui. No meu descarte. Cada descarte. Vai ter que ter um monte separado para cada cor. Se eu tivesse pegado essa segunda carta. Essa segunda carta aqui. Vamos pegar mais duas cartas. Eu peguei essa daqui. Eu vou escolher uma. Vou fazer um monte e dar azul aqui. E descartar. E eu já tenho duas jogadas aqui. Quando for duas cartas com a mesma chave. Ele me permite pegar três cartas no monte. Ou então pegar a que está visível aqui. Tá? Eu vou querer pegar agora. Né? Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Eu vou selecionar essa aqui para mim. Que me dá três pérolas. Coloquei aqui embaixo. Nessa forma aqui. Ela me dá três pérolas. Eu vou. Um. Dois. Três. Eu joguei um Lorde. Eu vou colocar os meus totens. Marcando cada Lorde de cada. Cada tem. Meu totem de cada cor. De cada Lorde. Como eu estou jogando. E a minha perola está comigo aqui. Eu vou pegar essa parte aqui. E vou. Estar comigo. Se o meu oponente estiver jogando. Tiver mais. É. Pérolas do que eu. Ele estará com esse. Esse pontuação aqui. Né? A jogada. Acontece da seguinte maneira. Eu vou pegando cartas. Do totem. Do descarto. E vou olhando elas. Mostrando aos meus oponentes. Seleciono uma carta. Para colocar na minha. No meu senado. Lembrando que a jogada do senado. Vai dar a esquerda para a direita. Até completar em cinco. Coloquei aqui. Ela. E vou colocar o meu descarte aqui. Certo? Como entrou um Lorde novo. Bota um totem. Automaticamente. Esse Lorde que tem um pérola. Ele já vai me dar automaticamente. Eu já ganhei duas pérolas. Então. Eu vou pegar mais duas cartas. Do descarte. Opa. E gostei. E vou colocar mais uma aqui. E vou descartar mais um. Descarte aqui. Né? Eu tenho mais dois. Duas pérolas. Tá? As jogadas vão assim. Até você. Você pode pegar daqui. Do descarte. Ou então. Você pode pegar do próprio. Descarte. A pessoa pode pegar do descarte. Ele vai ter que pegar todas as cartas. Do descarte. Tá? E colocar elas. Na minha pirâmide. Vou colocar uma aqui. Que são cinco. Né? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E essa daqui. Eu vou colocar aqui embaixo. Que é a minha segunda formação. Lembra que. A pegada dos totes. Pode ser com duas chaves. Ou três cartas. Que tenham as chaves diferentes. Como não tem a chave nenhuma delas. Eu não vou pegar. Eu vou pegar mais uma. Pérola aqui. Que ela me deu. Certo? Vou continuar. Consecutivelmente. Pegando mais cartas. Vou pegar mais duas. Né? E eu vou descartar essa daqui. Aqui em outra cor. Vou fazer isso até completar a minha pirâmide toda. E agora eu não peguei. Vou botar logo a pirâmide pra vocês verem como fica. E. E eu peguei mais um. Mais duas. Aí eu vou virar o meu. Aqui. Mais uma aqui. Eu tô com sorte. Né? Pegando só. Porque não tá bem embaralhado. Tá? Aqui mais três. Mais uma. Vocês viram que eu não joguei mais chaves. Porque não me apareceu mais chaves. Eu só posso utilizar a chave se ela for dessa maneira. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra eu pegar um território com chave. Tem que ter duas chaves iguais. Ou duas chaves douradas. Pra eu pegar um território. Ou então. Três. Depois de três cartas. Duas diferentes. Ou. Uma diferente. Se tivesse assim. Vou mostrar pra vocês. Se por exemplo. Eu tivesse essa carta aqui. Eu poderia pegar. Né? Mas. Se ela estivesse ao contrário aqui. Um exemplo. Eu. Não poderia pegar. Quando eu jogasse essa daqui. Aí eu poderia pegar mais um território. Pegar três e selecionar um território. Tá? Vou voltar a posição. Se eu lembrar. Pronto. Eu tenho que lembrar. De sempre botar os meus tótens. Aqui. Quando aparecer cartas. De cores. Iguais. O tótem vai sempre ficar. Com a carta com o maior número. Tá? Que daqui do roxo. É essa quatro aqui. Eu vou colocar mais outra carta aqui. Só pra vocês verem. Mais duas cartas. Tá? Pronto. Agora eu posso pegar um território. Porque elas são da mesma chave. Vou pegar três territórios. Né? Vou selecionar três territórios. Como você vê. Vou pegar mais um. Aqui. E vou mexer. O meu. Ele me deu uma pérola. E vou pegar mais outra carta. E vou colocar aqui. Ele me dá mais duas pérolas. Tá? A partir daqui. Eu. Se o meu oponente encerrar. Que estiver jogando comigo. A gente vai para a contabilização. Vamos ver como é a contabilização aqui. Agora vamos para a pontuação. A pontuação é da seguinte maneira. Primeiro vamos contar. Quem está com os tótens. Dos maiores números. Esse aqui. Do meu. Mercador. Mercadores. É um. Eu vou procurar se eu tenho mais outro. Com o maior número aqui de poder. E eu vou ver aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é quatro. Então o tótem deve ficar sempre. Lembrando. O tótem deve ficar sempre. Com os maiores números. Então. Meu três. 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 Quatro. Então. Eu vou contar primeiro. Quais os que estão com pontuação. Quatro. Com quatro. Oito. Onze. Quatorze pontos. Já contei. Meus primeiros pontos. Quatorze pontos. Que eu tenho. Agora eu vou contar. A das cartas de território. Que eu joguei. Quatorze mais cinco. Tem dezenove. Dezenove com três. Três. Vinte e dois. Né? Eu já tenho vinte e dois pontos. Agora eu vou para. Contagem de coligação. Como é essa contagem de coligação? Eu vou contar. Os líderes. De mesmas cores. Que estão mais próximos. Oi. Oi. Gravando. E. Vai para a coligação. Que você vai somar. A pontuação. De cada carta. Próxima de cada coligação. Eu tenho três. Dois aqui. Do cavalo. E tenho mais três aqui próximos. E dois aqui próximos. Então. Três. Seis. Doze. Dezoito. Dezoito. Vinte e um. Quatro. Vinte e sete. Vinte e sete com trinta e dois que eu tinha. Trinta e sete com vinte e dois dá cinquenta e nove. E eu tenho mais cinco pontos desse. Dessa peça aqui. Porque eu sou o líder com mais. É. Esse totem aqui de cinco. Estava comigo. Eu tenho mais cinco pontos. Que é cinquenta e nove mais cinco. Deu sessenta e quatro pontos. Eu tenho sessenta e quatro pontos. Porque eu estava com esse totem aqui. O meu colega vai dizer lá. Que vai ter. Vamos dizer. Cinquenta pontos. Então. Eu venci. O Conspiracy. E eu. Já começo o jogo com esse totem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Se você gostou mesmo desse vídeo aqui. Dessas regras. De como jogar. Esse. Game. O Conspiracy. Do. Abyss Universe. Comenta aí. Compartilha com seus amigos. E comenta aí. Que vocês gostariam de uma gameplay real. Aqui desse game. Eu vou chamar o meu amigo Kim. A gente vai fazer uma gameplay bacana desse jogo. E a gente vai lançar aqui. Futuramente no canal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece. De se inscrever aqui no canal. E de mandar esse vídeo. Para todo mundo. Muito obrigado galera nerd. E que a força esteja com vocês. E muito obrigado por. Mais uma vez. Por mandar esse lindo. Jogo aqui para a gente. Valeu. E... E... E...